Nada vai me separar Mesmo se eu me abalar Teu amor não falha Mesmo se merecer Tua graça se derrama sobre mim Teu amor não falha Você pode declarar nesta noite, querido Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite, alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que beber Porque eu sei que me amas Teu amor não falha Jesus, tu és o mesmo pra sempre O cimento é forte e profundo Ele é o mesmo pra sempre Ele é o mesmo pra sempre Porque eu sei que me amas Teu amor não falha Tu fazes que tudo Tu fazes que tudo Compere para o meu bem Tu fazes que tudo Compere para o meu bem Tu fazes que tudo Compere para o meu bem Tu fazes que tudo Compere para o meu bem Pois tu és o mesmo pra sempre Tu fazes que tudo Aleluia Aleluia, Tu és santo, Tu és fiel Ele é o mesmo pra sempre Amém